Salve rapaziada, eu sou o Boquinho, tô começando mais um vídeo pra vocês hoje Moleque, cara, eu tô aqui no meu brother, TSBK, Paulinho Superbike Onde, no entanto, só vim fazer a CB1000 pra fazer os reparos dela no amorcedor, né? Como eu fico erguendo ela, eu fico brincando Não é que eu fico empinando assim, é que eu fico brincando, super erguendo O amorcedor fica batendo muito no chão porque é muito grau, tá ligado? E aí tiozinho? Tá sumido? Pilotão de fogo, cara Ô, ô Julinho, você acha mesmo? Nossa, eu sei que tá andando com a mão dele Foi eu, foi eu, foi eu Os amorcedores estouraram aí, tá vazando óleo, entendeu? Aí pro óleo vão pingar no frio, contaminar o apostilho disso A gente vai trocar o reparo ali e tal, vai ficar zero Os dois lados tá vazando? Os dois, quando estoura um, automaticamente você tem que mandar arrumar os dois, não pode arrumar um só Se arrumar um, um fica com uma carga diferente, fica com óleo mais novo, aí o outro quebra Estragou um, melhor trocar os dois Mas aconteceu que os dois estouraram, né? É que a gente lavou ela Lavamos ela essa semana e o Wallace Mas o intuito desse vídeo hoje É mostrar pra vocês uma moto aqui em vivo especial Particularmente, eu sou muito fã Já fiz vídeo no canal andando em duas Uma do Murilo e uma do Dojo Essa moto linda aqui, ó Famosa Ninja H2 Mas por que eu tô mostrando um H2 aqui, uma moto que eu já mostrei no canal? Porque é a primeira vez que eu vejo mais de uma junta Vem queijo, ó Mais duas, né? Você sabe quanto que custava uma dessa quando lançaram? Hum O H2R custava 350 mil reais E essa aqui não é a R, é só a H2 É uns 250 mil, quando lançou, hoje tá bem mais caro O legal é que tem duas junto O mais legal ainda é isso aqui Mais uma Três Três Quatro O H2 No mesmo lugar Felipe, qual que é a probabilidade De ter quatro O H2 no mesmo lugar? Mano, responde Vê uma já difícil Agora vê quatro Mais de um milhão de reais Só em H2 E essa blusa aqui era turbo Essa aqui Tiramos aqui, ó Aquela que você andou lá é nitro, né? Nitro Turbina, mas não era Rayabusa Era F614 É Eu já trouxe minha moto, vocês colocam nela esse kit Demorou, né? A moto é nem força pra rodar essa Tio Essa moto aqui é um sonho, meu irmão É um sonho, mano E... Você teria coragem? Você teria coragem? De ter uma pra você andar? Ah, mas lógico Eu não tenho dinheiro Coragem que sobra E se você pegar uma 10 pra você correr Você não perde nenhuma daí? Ah, mas não pode, né? Não, o autódromo não vira Falar pra você É Porque é... O carro turbo Como é que acontece? Você entra uma vez Carro turbo Imagina você tá fazendo uma curva ali Pá Turbina acionada uma vez Turbina enche Vixe Você vai pro chão Essa aqui, tio Tá fazendo... É o estágio 3 Que a gente fala Estágio 3? É Coloca o intercooler Coloca... Vou mostrar pra você o intercooler Daqui a pouco Nervoso Coloca o intercooler Troca ali a relação ali Do pro charger ali Essa aqui também Essa aqui o cara vai Atravendo a mesma coisa Vai fazer intercooler A coroinha Vai jogar um escapão gringo Filtro de ar da RS Eu andei já em moto Moto dessa aqui fuçada Que nem a do Murilão A do Joe A do Joe tá forte também A do Joe tem o trampo Que vai fazendo essa aqui, ó É Vamos lá ver o intercooler Mano 4 H2 No mesmo rolê Olha a caixa de ar dela Olha a caixa de ar dela Olha o intercooler aqui dentro Olha que massa, mano Tamanhozinho Comprado de um carro, mano Dá pra passar dos Duzentos e sessenta Duzentos e setenta Gente, o intercooler aqui A diferença Fica muito louco Quando instala, ou não? Não é que o intercooler é assim, ó Eu consigo chegar Até duzentos e sessenta cavalos De roda Duzentos e sessenta de roda Sem intercooler Sem intercooler Só passar disso Só pra vocês entenderem Só pra vocês entenderem O ACB1000 é mil Tem cento e dez Sessenta e vinte A tua, né? A minha é tudo A minha é tudo Fussadeira, tudo Tem cento e vinte Então essa moto Ela vem Com duzentos de roda Duzentos de roda É, a gente consegue passar Passar ela pra duzentos e sessenta Sem intercooler É porque a turbina Ela é atrás do motor É supercharger Entendeu? Entendi E aí, o que acontece? Esquenta demais a mútua Então assim, se a gente não tiver um intercooler A moto vai quebrar Se passar de luz Porque a gente tem que aumentar Mexendo as engrenagens Pra turbina girar mais Ela é procharger É, supercharger Procharger É isso aí Pode falar Acho que mais bonito Falar procharger Mas é uma turbina Quer ver? Chega aí Mas aí No final das contas Quanto de roda Que fica com a moto? Ó, a do Murilo Trezentos e vinte No meu Dino Trezentos e vinte Mais Três cb1000 Aquela que tá desmontada ali Que é do Fábio Do Fabião Também Trezentos e vinte Trezentos e vinte O Joe A do Joe Sem intercooler Duzentos e setenta Já foi aqui Já foi Adei Chega aqui Se vocês verem Passando no Dino Nessas motos O bagulho Chega a dar medo Tem que colocar dois Aquele negócio No ouvido Quando for passar Aquela ali No Dino Eu quero ver Tem que colocar dois No ouvido Tem que ganhar Dois abafadores Um algodão Vou mostrar o motor ali Que nós já estamos Desmontando Ah, vê o motor Da H2 Aqui é um motor Esse aqui A vantagem Não tem a parte quente Da turbina Que segura O fluxo Que sai do escapamento Isso aí perde potência Porém Ela aquece bastante A parte aqui Da múfla Entendeu? Então assim Quanto mais rotação Na turbina Mais pressão Sim Porque ela Quanto mais gira Mais pressão Só que quanto mais gira Mais esquenta Então o que eu preciso fazer? Eu preciso refrigerar esse ar É onde entra o intercooler Eu vi lá O intercooler É bem pequenininho Então o ar que sai da turbina Refrigera no intercooler E aí a gente consegue chegar Até 320 320 320 Uma moto Deve ser o satanás É muito Eu tenho coragem Não tem coragem Nem braço Nem braço Tem dois Você sabe o que é o medo? O medo é explodir os pneus Os pneus? É Porque eu acho que os pneus 400 por hora é muito Tanto que quando os caras Dá 400 por hora Eles acham que o pneu Joga fora né pai Quando os caras Dá 300 Até o Murilo Usa os pneus Supercorset de corrida Os Os slick Superbike E mano Dá uma puxada Eu já vi ele andando Já esquenta Assim um pouquinho Não Ele depois troca o pneu Ele tem que trocar Troca o pneu Ah louco Com muita velocidade Tio Minha moto Eu troco uma vez Que você manda Só usa com o pneu Muxa Olha lá tia Olha o pneu da moadeira Se não tiver pelo menos Cinco pregos lá Não tem né Novo Então e essas motos aí Por exemplo Tem uma H2 ali Que nós vamos fazer Vai fazer a preparação completa Tá ligado Uma que tá ali Zero E essas daqui Que já tem preparação É revisão do motor Caramba Entendeu Revisar o motor Tio Tem como aumentar A turbina também Dá pra aumentar Dá pra aumentar Aumentar o motor né Meu Deus Mas aí imagina Isso que é o que? 400 cavalos? Já não dá pra não Quero ver segurar né Segura 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 né Não Já se direi Não é que ele já tá segura Para quebrar É muita potência Não consigo Não vou ver Eu disse 160 Nesse nível Meu pai caiu 160 Em terceiro Ali né De 160 Rapaz Caralho É Foi rápido Não Eu não consigo Deu 160 Nesse nível É porque eu não consigo Segue a mais Não puxa Não puxa Para trás Quantos quilos você tem 40? 52 Duvido Você não Não pode nem Não pode nem doar sangue Doar Tem meio de sangue no corpo Fica um mês em coma Molecada Já imaginou 320 cavalos Uma moto Mas só pra você ter ideia A CB1000 Tá com 120 É 200 cavalos É como se fosse Mais duas CB1000 E já é forte Tá ligado A CB1000 No dinamômetro Dá 299 Já imaginou Tipo uma 10 Que loucura Que não deve ser Eu não tenho Corado de andar É Eu acho que eu tenho medo Também Mas é isso aí Molecada Deixa o like É nóis Tamo junto Valeu Falou Oi